E aí galera, tudo bem? Vamos continuar com nossas instruções do editor de missões? Bora lá! É, deixa eu ver, eu tava pensando em fazer o seguinte, eu ainda não ensinei como anexar navios. É lógico, se você anexar navios, você pode anexar o F-18 nos porta-aviões. Tem muita gente que gosta de voar o F-18 nesse simulador. Eu já vou falando, eu não voo o F-18 nesse simulador. Já voei sim em outros simuladores, mas nesse aqui não. Eu estou esperando ele ser lançado no DCS World. Sabe como é que é lá? As coisas demoram, mas pelo menos sai, né? O F-18 aqui é uma lamentação total, mas bora lá, vamos colocar um navio. Vamos adicionar uma frota naval, força naval, né? Vai! AD, cadê, cadê? Beleza! US, Estados Unidos, vamos ver o Calvício, é o primeiro da lista aqui, que anda rápido, né? Cadê, cadê? Carregou, carregou. Beleza! Tá aqui, ó, na água, aonde e na posição que você quiser. Desde que seja na água, é lógico, né senhores? Agora vamos colocar uma aeronave em cima dele. A expressão em cima dele não ficou boa, não. Vamos anexar uma aeronave de combate. Só que você vai usar a função ADPACKGER. Clica em cima. Agora daqui em diante, essa página aparece quando você está anexando um agrupamento numa base aérea. parecida, então vai lá, fecha o cadeado, new, vamos ver aqui, vamos escolher a aeronave, né? Lógico, tem que ser um F-18. Tem coisa melhor, vamos escolher um D, um F-A-18-D, Oneter. Vamos colocar treinamento. Treinamento, só um piloto, que isso aqui é só para mostrar para vocês. Depois de ter configurado toda essa página aqui, a última coisa que vocês têm de escolher é a base. E fica de oi, porque quando você anexa um porta-aviões, ele fica no final da lista. Opa, volta aqui. Ele é no final da lista aqui, é 10-27, Carrier, Presente, Task Force. Tá configuradinho, bonitinho, você dá OK, OK, prontinho. Temos uma aeronave já no porta-aviões, ou seja, estamos colocando um porta-aviões na água e estamos adicionando uma aeronave no porta-aviões. Beleza, né? Vamos ver a configuração da aeronave, do nosso F-18. Aqui, ó. E a gama de armamento dele é maior que o do F-16. Temos a AGMs, todos os modelos preferidos. Tem um aqui que eu acho que eu nunca mostrei ainda. Ah, esse aqui, se não me engano, esse AGM-45, se não falha a memória, ele é um míssil anti-radar, eu acho. Não me lembro. Dá uma olhada na documentação aí. Tem outra arma aqui que é muito boa. Deixa eu ver aqui. AGM, não, não, não. Deixa eu ver. Acho que é esse aqui. Beleza. Isso aqui, pra vocês fazerem treinamento, seria muito bom. AGM-84A, é um míssil anti-navio. É, pessoal. Você pode dar tiro em navio aqui também. Tem outra bomba que é muito boa. Cadê, cadê? Esse aqui, eu não sei qual que é. Por isso, vocês dão uma olhada da documentação de armamento dele, viu? Deve ser, deve ser anti-navio também, com uma versão diferente, né? Mas, beleza? Deu pra entender essa parte, né? Tem outra arma que vocês podem usar também aqui, ó. Arma nuclear. É, pessoal. Aqui nós é fodão, filho. Nós dá tiro em tudo que é neguinho. Ele pode carregar quatro bombas nucleares. Eu só não sei qual é a potência dela. Por isso, dá uma olhada na documentação aí. E eu vou dar um conselho. Quando você soltar essa bomba no chão, e ela funciona como se fosse uma bomba de... A laser. Quando eu digo laser, sim. Bomba que você tem de soltar e você tá perto. Quando você soltar uma bomba dessa, é melhor você soltar numa altitude muito, muito alta. Que senão você vai se dar mal, parceira. A primeira vez que eu soltei ela, o avião virou um caquinho. E se você olhar o efeito dela caindo no chão, é muito bonito. Muito bonito mesmo. Bom, ensinei agora como anexar o navio e a aeronave nele. Agora, deixa eu voltar no U-SAN, que o nosso tempo tá acabando. O U-SAN é outra coisa boa também da retirar do chão. Então, vamos aqui em AD Batalhão. Aparecendo um misto aqui. Coloca o clico no onde você quiser. Vou dar um conselho. Quando vocês colocarem algum tipo de SAN, escolha o país soviético. Ou seja, equipamento soviético. Porque a opção de equipamento é maior. Temos o S2, o S3, o S4, o S5, o S6, o S10, o S11 e o S17. Tanto faz aqui, como lá no teatro de Israel, o equipamento soviético é o que tem mais opção. Se não me falha a memória, o S2 tem um alcance de 37 milhas, o S3 de 14 milhas, o S4 de 30 milhas, o S5 tem 165 milhas, o S6 é de 13 milhas, o S10 é de 49 milhas, o S11 tem 17 milhas e o S17 tem 19 milhas. Vamos colocar o temido S10 aqui. Cadê você? Ih, só que eu escolhi os Estados Unidos. Espera aí, senhores. E se você colocar, puxar um ícone, aqui, você pode puxar uma estradinha. Se você clicar em cima dele e puxar ele, você pode criar uma estrada. Significa que ele vai estar andando aqui. Mas não era para ser esse, não, senhores. Vamos colocar um soviético rapidinho aqui, que o nosso tempo está voando. Beleza, soviético, soviético. Vamos colocar o S10. S10. Beleza, S10. Está aqui ele. Vamos dar um recom aqui. Esse recom nesse simulador mata a gente de raiva. Aqui, como eu expliquei, pessoal. Quando você trava o armamento nele, se não me engano, eu já falei isso. O armamento vai para esse caboclo aqui. Quando você estiver em alguma missão anti-SAM, é lógico, quando você estiver navegando, seu sensor vai acusar aqui. Mas se você quiser anexar uma identificação no seu plano de voo, de navegação, depois de colocar o batalhão, que você clica com o direito e coloca, deixa eu ver... Esse Outer. Não, não é o Outer, não. Nossa senhora, que vergonha. Não, não. Então, acho que é esse aqui. SETP-STPT. Beleza, ele aqui. Esse losangulo que você coloca em cima do batalhão, clica com o direito, coloca status e identifica ele. Se é o S10, está aqui, ao alcance dele. 50 milhas náuticas, quase do limite do míssil. Se não me engano, o míssil anti-radar do F-16 é de 60 milhas náuticas. Você aceita. Ele vai criar um ar em torno dele. Isso aqui vai ficar lá no seu plano de navegação. só que você tem de salvar aqui no DTC, salva, que aí no seu plano... Bom, senhor, isso aqui é porque eu não salvei a missão. Vamos voltar aqui, na 5, salvei a missão. Beleza. Volta lá e manda salvar no DTC. Se você salvou, beleza. Agora, no seu plano de voo de navegação, lá no painel, vai ficar uma linha amarela, identificando que aqui tem um SAM. Beleza? Simplesinho, né, senhores? Então, o que nós fizemos? Anexamos um porta-aviões, ensinei a colocar um F-18 nele, para quem gosta de voar no F-18. Eu já falei, eu não vou no F-18. Do F-18, nesse simulador, eu não conheço nada. Só dei uma olhada rapidinho aqui no manual para saber como é que... e quais os modelos que eu posso colocar aqui em cima. O SAM ficou fácil, né? Eu acredito que, dos vídeos, estou terminando. Ainda falta ensinar, adicionar uma interceptação aérea de um esquadrão. Às vezes você quer dar um estirinho, alguns mig, né? É, parceiro, vai se preparando, viu? Pegar a aeronave aqui nesse simulador não é fácil, não. Mas, bora lá. Eu acho que esse vídeo aqui, por hoje, já chega. Colocamos o navio, colocamos o F-18. Voltei aqui na instrução do SAM. Quando você for colocar SAM, usa equipamento soviético, porque ele tem mais opção. Aí você pode testar em qualquer um desses aqui, né? Quando você colocar o SAM ali, você vai saber qual a distância de ameaça dele. Agora, lembre-se bem, esse área aqui é só se você quiser identificar essa área, né? Quando você estiver navegando aqui em cima e der de cara aqui com ele, se você tiver armamento anti-radar, ele vai identificar esse aqui como SAM, né? Valeu, pessoal? Espero que tenha sido útil hoje. Até mais! Tchau! Tchau! E aí Obrigado.